Eita nóis! Vamos brincar! E tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Elas gostam de casar com seu shortinho Muitos acham até mudar o seu perfil Elas gostam... Venha, venha, venha! Eu não tô nem aí Ellapro, Ol��得 na bunda Fui pra dar, volta na bunda Olha, pourra da... E Deus do céu! Olha, pourra da bunda Ela foi pra dar bunda Ela foi pra dar bunda E eu já tô ouvindo Várias novinha descendo E eu já tô ouvindo Meu Deus do céu, tô ouvindo várias Vai nasce, vai descendo E várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Vai, as galvinhas, bora! Uma garrafa de uísque, a santinha Acabou a bebida, a santinha Abastece que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Abastece o corpo que ela desce Que ela desce Que ela desce Que ela desce A santinha perdeu o juízo Tomou um aí e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo A santinha perdeu o juízo Tomou um aí e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando boca em boca Uma garrafa de uísque, a santinha Tem garrafa de tequila, a santinha Acabou a bebida, a santinha Mas foi pro baile muito louca Ela só tem 18 anos Foi pro baile muito louca Ela só tem 18 anos Nossa senhora, o que vai? Vai acontecer Vai dar PT Som, som Vai dar PT, vai dar 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 Essa novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz do baile funk com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não vem com ela não Olha a explosão Quando ela bate, bora Quando ela desce, bota no chão Quando ela sarra, bota no chão Quando ela teme, bota no chão Quando ela quebra, bota no chão Quando ela sarra, bota no chão Quando ela sarra, bota no chão Desceu, vai Eu disse quando ela teme, bota no chão Quando ela sarra, bota no chão Chão, chão, chão Chão Ai E sobe, 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 sobe Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Lindo demais Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Oh Tchau